Eu perdi a graça, né, mano? Salada, já dedou uma mina do cinema? Lógico que não, cara. Eu vou pro cinema pra ver filme, pô. Vou pagar 30 conto no bagulho pra... Porra. Vai num beco, pô. Vai no banheiro, vai num... Ah, eu não consigo farmar. Vai se fuder, velho. Começar já é muito foio. Eu ainda tô meio tido. Tá maluco? Imagina, nunca fiz isso aí, não, mano. Tu já fez isso aí, ô, Fanta?